Hoje, eu não pude cumprir o meu cronograma de treino, porque eu tinha uma apresentação dos meus filhos, às 9 da manhã, então eu ficava bem no meio do treino. Então, a Fabi, ela hoje não pôde participar de todo o treinamento, porque ela teve que ver a filha, né? Quer dizer, e filha é filha, né? Eu não posso ficar sofrendo por isso, eu tinha que estar lá. É importante as pessoas terem essa compreensão sem perder a responsabilidade. A Fabiana, ela não faltou em nenhum treino até hoje, nos dias de semana e nos finais de semana. Ela deixou de fazer a proposta do treino de hoje, mas isso vai ser compensado e a gente vai fazer durante a semana. Eu não vou ser um caso perdido por não ter feito esse treino no dia de hoje, que era um treino coletivo. Infelizmente, a Fabi não pôde correr comigo e eu fiz o treino individual nesse lugar lindo, que eu não conhecia também, aqui no campus da USP. E a Valéria, que veio do Rio, ela tem uma proposta um pouco diferente. Você nota que ela tem uma proposta, não só a parte competitiva, mas uma parte de estar bem, de saúde, de qualidade de vida, que acaba sendo bacana também. Na verdade, eu não sabia que existia tanto corredor nesse mundo, entendeu? Sabe, hoje eu já olho com outros olhos, assim, parecem amigos, nem conheço, mas já são amigos. Treinar com o coletivo, né? Eu acho muito legal e te dá um ânimo. Isso é muito mais estimulante do que você seguir simplesmente uma planilha. Não que ela não seja importante, ela é importante. Só que ela é importante para justamente a pessoa que está sem o tempo suficiente para acompanhar o grupo. Mas não vamos achar que uma coisa substitui a outra, porque a pessoa, o humano, o companheiro, a amizade, isso é insubstituível. Uns treinando para 10, outros para, sei lá, 21, outros para 8, 5, não importa. Mas todo mundo junto, aí te dá mais uma disposição. Você pensa assim, ah, não estou sozinha. Então, sim, são pessoas com objetivos diferentes, idades diferentes, histórias de vida diferentes, unidas pelo mesmo ponto, pela corrida. E é muito interessante. E é muito interessante.